Música Como se a mulher para nós fica? Então, uma pessoa quase que é muito amada, porque ela tem as mulheres antigas. E agora, você que se não, como está aí, a gente já sabe, desde a comunidade espiritual, Quando ela chega, o pacífico é o seu nome de uma maneira de visitar. E eu não adoro a minha saúde, mas eu não adoro a gente que ficou em casa. Eu não adoro as coisas em casa, mas não adoro. Eu não estou a buscar só um choque. Um homem, com nem 15 circunstâncias, produzindo sua caminhada. E eu estou a tomar com toda tranquilidade. Eu nunca vou errar. Eu estou a voltar em choque. Eu estou a voltar em choque. Eu estou a voltar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto